E aí você compara os resultados, aí diz, ah, um foi melhor para o outro, isso e aquilo, fulano está sempre ganhando, mas vamos comparar os treinos também, entende? É tóxico a comparação quando você só usa para uma finalidade que só vai te jogar para baixo, só vai te prejudicar, porque entenda que aquele outro atleta, aquela outra equipe não teve a mesma trajetória que você, não passou por onde você passou, são realidades muito diferentes, se você só comparar o resultado, você vai sair perdendo, e quase sempre as comparações do hábito tóxico é isso, é sair perdendo, entende? Compare o treino, compare a estrutura, seja realista também tudo isso, sabe, Timóteo? É a mesma realidade, os resultados são muito diferentes. Ok, essa é a comparação positiva, não é a comparação tóxica, existe também a comparação positiva, nem toda comparação é tóxica, mas é dessa comparação tóxica que eu quero chamar a atenção, Entende? Para que você não fique se comparando, se jogando para baixo, desvalorizando seu esforço, seu treino, sua condição física.